E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu descobri. Vocês estão vendo aí no título do vídeo que eu descobri aonde que é a casa daquele cara invejoso, talarico, que deu em cima da minha namorada, que quebrou o carro do meu amigo, que mandou diversas mensagens ofensivas. Eu descobri aonde é a casa desse cara, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Mano, vocês sabem que esse negócio me deu um problemão, me deu uma dor de cabeça tremenda. Afinal, eu não tô acostumado a namorar. Fazia muito tempo que eu não namorava com alguém. E na hora que eu comecei a namorar, mano, apareceu esse cara num barzinho aqui da minha cidade pra atormentar. Eu tava lá curtindo uma noite bem tranquilo, né mano? Eu e minha namorada e alguns amigos meus. Quando de repente me brota um cara super talarico, tá ligado? Um cara super desrespeitoso. E se a história tivesse acabado por aí, tudo bem, né mano? Se tivesse morrido por ali, beleza. Mas não foi o que aconteceu. O negócio foi criando uma proporção, foi mudando assim, sabe? Tipo assim, o cara começou a mandar mensagem, o cara começou a falar coisas que não deveria estar falando pra uma mulher que tem namorado. E pra piorar, o cara ainda quebrou o carro do meu amigo que tava estacionado aqui na frente de casa. A gente descobriu isso porque tinha uma mensagem no Instagram do meu amigo falando que era merecido o que aconteceu com ele. E que se ele não se afastasse de mim, aconteceria coisa pior. Então, só pra vocês entenderem mais ou menos a gravidade disso. Como que, tipo assim, como que a inveja é uma coisa que pode ir longe demais. E eu quero falar com vocês justamente por causa disso. Que eu descobri aonde que é a casa dele. Eu descobri aonde que ele mora. E mano, eu tô pensando seriamente em bater na porta dele. E pra isso, eu vou pegar aqui a minha moto, né? E mano, eu não sei se eu vou mostrar pra vocês a casa. Porque vocês são meio louco da cabeça. E eu lembro que quando eu morava em outra casa, só do meu vizinho ir lá brigar comigo, vocês já andaram brigando com uma pessoa que não tinha nada a ver com aquele vizinho. Vocês estavam brigando com outro vizinho lá, mano. Então, eu vou ver aqui nesse vídeo se eu mostro aonde que é a casa desse cara. Porque vai que vocês acabam querendo cobrar a treta e vai numa casa errada, né? Aí não vai dar muito certo isso. Mas, vamos pensar aqui durante o vídeo. Eu vou levar vocês junto comigo pra perto da onde que é a casa dele. E aí, vocês vão ver aonde que fica. E mano, eu vou falar também o que que eu já tô planejando aqui. Porque pra mim, essa história não pode ficar assim. Essa história não pode ficar baixo. Então, vamos pegar a motoca ali. Vamos sair daqui de casa. E eu vou levar vocês junto comigo lá pra vocês verem o que que tá acontecendo. E eu vou explicar também o que que eu tô pensando aqui em aprontar. Vamos lá. Vamos ligar. Coloca neutra. Bom, sem mais delogas, vamos sair daqui de casa agora. Pra história inteira fazer sentido, galera, eu vou mostrar primeiro pra vocês aonde foi que aconteceu, né? O primeiro contato com esse cara. E aí, tipo, vai fazer sentido porque a indicação de onde ele mora, tá ligado? Faz todo sentido. Ó, o lugar que a gente tava é aqui, mano. Ali dentro ali, tá ligado? Chama Fouks os lugares, tá ligado? E... Mano, um salve aí pro Gabrielzão aí do Fouks. É nóis, você lembra a cabeça. É uma pena que, mano, não tem como o Gabriel controlar a gente assim, né? Pra entrar aí, né, mano? Sempre vai ter uns bêbado folgado, né, mano? Todo lugar tem, né? E não tem o que fazer. E, mano, eu descobri, tá ligado? Quem que era o cara. Porque... Na primeira vez que ele mandou mensagem pra Andressa, ele mandou do Insta dele, né? E aí ela bloqueou. Só que daí ele começou a fazer os fakes, né, rapaziada? Né? Foi fazendo fake e tal. E aí já não dava pra saber, mas, tipo assim... A identidade do fake, mas pelo jeito da mensagem já dava pra deduzir que era ele, né? E com essa primeira vez que ele mandou mensagem, eu já consegui captar, tipo, quem que era. Porque ela tirou um print e me mostrou, né? E... Eu passei o print pra um amigo meu, tá ligado? E meu amigo disse que conheci o cara que já estudou com ele no colégio, na época do segundo ano do colegial, lá do ensino médio. E, mano, ele me falou aonde que o cara morava, velho. E, tipo assim, é por aqui nessa região que eu vou entrar aqui agora. Vou mostrar pra vocês, né? Bem perto mesmo do lugar ali que a gente tava naquela noite, né? Bem perto daquele lugar ali, do Focus. E... Vou passar aqui agora nesse bairro. É um bairro de burguês, tá ligado? O que eu acho que talvez é o que deixa um cara desse folgado mais confortável, né? Porque ele deve achar, porque mora num bairro chique, ele pode pegar e fazer o que bem entender por aí. Que a mamãe dele sempre vai tá passando a mão na cabeça. Na cabeça de um cara desse, mano, certamente deve ser isso, tá ligado? Mano, não me faz sentido. Certamente deve ser isso. Porque... Nada contra, tá ligado? Quem mora em um bairro bom, né? Hoje eu moro em um bairro bom, mas muitas pessoas acham que isso é motivo pra querer subir em cima de outras pessoas, né? Tratar mal. E eu acredito que todos aqui, sei todos, né? A grande maioria já sofreu, de certa forma, um preconceito. Não chega a ser um preconceito, mas de encontrar alguém, de presenciar alguma ação de uma pessoa que achasse só porque o pai, a mãe e tal tem uma condição boa, poderia pegar e passar por cima, né, rapaziada? De tentar te humilhar, tentar te rebaixar, né? Mano, o bairro é esse aqui, rapaziada. É esse aqui. A gente vai passar em frente à casa, só que eu não vou revelar qual casa que é, mano. Porque eu não quero arrumar problema pra família do cara, né, mano? Porque é um filhinho de mamãe. Então, tipo assim, se vocês acabarem vindo terfonar ou fazer alguma coisa do tipo, pode ser que, mano, façam algum mal, de certa forma, pra família dele. E jamais eu quero fazer um negócio desse, sabe? Ele é uma coisa, a família dele é outra. Então, não é justo a família dele acabar ficando preocupada ou com medo por conta dele. Olha esse chevetão aqui, ó. Olha. Essa chave, hein, mano? Prata. Bonitinha, hein, mano? Colocou uma tinta ali e o algo fica... fica novo. Igual eu falei, mano, é complicado eu mostrar diretamente a casa do peão. Não, porque, tipo assim, vai que acontece alguma coisa, né, com a família do cara, ou coisa do tipo, e aí a culpa vai acabar sendo minha. E essa ideia aí é uma ideia que eu tô bem longe, né? Eu jamais quero o mal pra alguém, né? Eu já corro de fazer o mal até pra ele, que, de certa forma, muitos fariam, muitos iam achar que ele merece, né? Mas eu não vou agir dessa forma, dessa forma aí cruel, dessa forma egoísta, né? Do jeito que ele tenha agido aí, mandando várias mensagens, falando coisas de baixo calão pra minha namorada, né? Agora, foi ali, quebrou o carro do meu amigo que tava estacionado na rua. Do mesmo jeito que, tipo, que esse carro que tá estacionado, mano? Ele chegou e quebrou, velho. O retrovisor ali, mano, o retrovisor do um Etios, né? O carro da Toyota, um carro que não é barato pra pegar e arrumar, né? E muito complicado isso, mano. Você vê como que a inveja, ela é grande, ela pode fazer mal pra muita gente. A inveja é uma coisa muito feia, mano. É uma coisa muito feia, né? A falta de respeito ao próximo também é uma coisa muito feia. Que foi o que esse cara fez, né, mano? E agora eu descobri onde que é a casa dele. Se ele tá assistindo esse vídeo aqui, saiba que eu sei onde você mora, amigão. Saiba que eu sei onde você mora. E se fazer mais alguma coisa, mano, eu vou ter que acabar, tipo, tomando providências, tá ligado? Tomando providências, né? Não conseguir uma filmagem, tá ligado? Da câmera de segurança, infelizmente a gente não conseguiu a filmagem da câmera de segurança. Se eu tivesse conseguido, mano, a gente já teria levado na delegacia e a gente obrigar ele a pagar o prejuízo aí que ele deu pro meu amigo. Ó, você tá vendo, né, mano? Olha as casas aqui, ó. Olha as casonas, tá ligado? O cara acha aí porque mora numa casa boa, numa casa pica, né? Casa sobrada e tal, né? Vou falar a cor aí, não vou falar o endereço. O cara acha que só porque mora numa casa assim, ele tem direito aí de pisar, humilhar, de pegar e fazer isso aí com pessoa de bem. Mendola é um cara do bem, mano. Mendola é o cara do bem, tá ligado? Conheci o Mendola. Demorei pra se tornar amigo dele, porque é bem difícil eu me tornar amigo de alguém rápido, rapaziada. Às vezes eu conheço a pessoa, converso muito antes de chamar de amigo, né? Quem é meu amigo sabe, né? Demora muito mesmo, demora ter confiança. Ele é um cara do bem, mano. Um cara do bem pra caramba. E fazer isso com o cara, mano, é mancada demais, né, mano? É mancada demais, tá ligado? É, bom, o negócio é o seguinte, rapaziada. Vou fazer o seguinte, vou voltar pra casa, né? Já mostrei aí pra vocês, né? Onde que é a região em que ele mora. Deixa aí nos comentários o que vocês acabariam fazendo aí no meu lugar. Vou botar de olho aí no comentário de vocês, beleza? Se inscreve aí no canal também, deixa o likeão que me ajuda muito. O YouTube não anda recomendando os vídeos, não anda enviando as notificações. O YouTube anda muito cruel com quem é antigo aqui de YouTube. Então, conto com a ajuda de vocês aí, rapaziada, beleza? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu e fui!